Bom dia, aeroporto Marseille-Provence e Boque-Ottove. Bem-vindos à Marseilla, ao aeroporto de Provence, Marseilla. Venho ao aeroporto de Marseille-Provence. Bem-vindos ao aeroporto de Marseille-Provence. Olá, Tunga Sua, aeroporto de Marseille-Provence. Seus passageiros, sejam bem-vindos ao aeroporto da província de Marseille. Tunga Sua é o aeroporto de Marseille-Provence. Bem-vindos ao aeroporto de Marseille-Provence. Continua a do aeroporto Marseille-Provence. Bem-vindos ao aeroporto Marseille-Provence. Vocês vêm no aeroporto Marseille-Provence. Sejam bem-vindos ao aeroport Marseille-Provence. skem em no adversária. Tunga Sua é o aeroporto Marseille-Provence. Bem-vindo ao aeroporto de Marseille à Provença. Marseille à Provença, aqui em França.